Uma pesquisa que a Eclipse Foundation fez em 2018 sobre o uso dos sistemas operacionais embarcados em aplicações de IoT, Internet das Coisas. Aí eles falam que... Deixa eu avançar aqui para os slides que eu achei interessante. Primeiro, eu achei esse aqui muito interessante. Qual sistema operacional você escolhe ou escolheu para desenvolver o seu sistema de IoT? E aí, dessas respostas, tem dois sistemas operacionais predominantes aqui, que é o Linux e o Windows, sendo o Linux abundantemente muito superior, muito mais usado que todos os demais. Mas tem gente que faz escolhas múltiplas. Você vai ver que a soma desses porcentagens aqui não dá 100%. Tem gente que clica e escolhe vários. Mas o Linux é majoritário. O Windows também tem uma porcentagem muito grande aqui. Mas logo em seguida, tem o FreeRTOS. E muita gente também opta em fazer sistemas sem sistema operacional, que é mais ou menos a mesma quantidade de pessoal que usa FreeRTOS. A grande diferença aqui entre Linux e Windows é que esses dois sistemas operacionais aqui são sistemas de uso genérico. São sistemas para transferência de arquivos, para gerenciar a entrada e saída. Eles dão prioridade para input e output e não necessariamente para a conclusão das tarefas. Enquanto que os outros sistemas operacionais aqui, o FreeRTOS, o Riot, Spiny, Contiq, Embed, os que eu conheço, o Kyle, o Zephyr, o VxWorks, são sistemas operacionais de tempo real, onde as tarefas têm não só escalonamento com base em prioridades ou escalonamento round-robin, eles têm também o conceito de deadline, que uma tarefa pode executar, mas ela tem que terminar antes de um determinado tempo. Então, eles se destacam por conta disso, para que as tarefas, elas respeitem os deadlines estabelecidos para elas. Então, eu achei isso aqui muito legal, porque mostra que a gente está no caminho certo, que o pessoal tem adotado bastante o FreeRTOS. Então, se você tirar os dois sistemas operacionais de uso genérico aqui, o FreeRTOS se torna o primeiro, mais usado. Da comunidade dos RTOS, o FreeRTOS é um dos mais usados. E outra coisa interessante que eu vi aqui, aqui tem a diferenciação, qual é o sistema operacional que você usa para o dispositivo e para o gateway. Então, geralmente, esses conceitos aqui, o dispositivo e o gateway, são dois conceitos que a gente tem, porque quando você tem um sistema IoT, você vai ter um dispositivo que transmite dados para alguém, e o gateway, que é o concentrador, que ele recebe de vários dispositivos e joga isso para a internet, joga isso para uma cloud, ou ele é o próprio servidor. O que desenvolve o dispositivo, usa predominantemente Linux, nenhum sistema operacional, ou FreeRTOS, que são os três majoritários. E o gateway, tem gente usando até o FreeRTOS para o gateway, o que eu achei muito curioso e muito surpreendente, porque para mim, o FreeRTOS não encaixa com uma solução de gateway. Mas tem muita gente usando. Eu achei isso interessante. Aí está. Outra coisa que eu achei bacana aqui foi sobre arquiteturas. Há muita gente usando ARM, ARM Cortex, muitos micontroladores de 32 bits, um pouco menos de 16 bits e menos ainda de micontroladores de 8 bits. Então o pessoal tem optado muito pelos micontroladores de 32 bits. Se eu não me engano, são os micontroladores da STM, que são os majoritários de 32 bits, e os ESP32 também, que são todos de 32 bits. Ah, tem uma coisa interessante que eu vi aqui. Só um instantinho, deixa eu achar aqui. É sobre qual é o... Ah, isso aqui é interessante também, né? Qual o tipo de conectividade, os protocolos mais usados em resoluções de internet das coisas. E geralmente é o Wi-Fi com TCP e IP. Muita gente usando Ethernet também, né? Rede cabeada, o que eu achei interessante. Bluetooth, né? Assim, bastante gente, mas não tanto quanto o Wi-Fi. Eu achei que ia ser o contrário. Eu achei que soluções como ZigBee, Bluetooth, iam estar superior ao Wi-Fi, porque o Wi-Fi acaba consumindo um pouco mais de energia do que soluções à base de Bluetooth. Rede celular, eu também fiquei bastante surpreso, surpreso com a posição alta dele aqui. E tem outras soluções aqui embaixo, né? protocolos. Oi, pessoal. Olá, João. Dentro desses tipos aí de comunicação, o LoRa, né? Que é aquele de longo alcance, Wi-Fi de longo alcance, ele não é alternativa via água também? Eu ia falar de... Eu acho que o S32 também segue esse... Tem essa oportunidade de ter essa conectividade via LoRa, né? LoRa, eu acho. É. O LoRa, eu acho que é esse aqui, né? Não é o Six Low Pan? Eu acho que não. Ah, outra coisa? O LoRa usa... Usa onda de rádio de... Tem alcance de... Um a dois quilômetros. Dois deles, né? Não, é só um mesmo. Só um? É Long Range que chama, né? Long Range. É só o LoRa. LoRa One. Legal. Pô, legal. Nesse survey foi em 2018, né? O LoRa é de quando? Tem um tempo já. Já tem tempo, né? Que tá aí no mercado. Legal. Pelo visto foi incluso aqui, né? Talvez esteja nos outros, né? Talvez seja uma tecnologia ascendente ainda. Cadê? É, talvez seja uma tecnologia ascendente, mas já escutei muito... Já escutei falar muito em LoRa, tá? É, pessoal querendo usar muito, porque a questão do longo alcance dela é bastante interessante pra muitas aplicações e mantém a facilidade do Wi-Fi, né? Interessante também que consome pouquíssima energia. Então, é... Consome muito menos energia que o Wi-Fi e menos que o Bluetooth também. Incrível, mas pra ter tanto alcance assim deve ter algum compromisso, né? Porque não é uma... Não deve ser uma solução mágica. Eu acho que é a dispersividade da antena, professor. Eu acho que ela precisa estar bem calibradinha, sabe? Ela não é... Antena diretiva, então. Direcional, é. Eu acho que ela é bem diretiva. Assim, com a diretividade um pouco mais fechada, né? Uhum. É, o que é super factível, assim... É, geralmente dispositivos de IoT tem alguns dispositivos que são móveis, né? Mas a grande parte do que eu vejo, assim, são dispositivos que você deixa fixo num lugar e esquece. São poucas aplicações móveis, né? Porque para aplicações móveis a gente optaria por outras soluções. Bem legal. Legal que vocês tenham trazido isso aí. Uma outra coisa que eu achei interessante é a posição que o MQTT ocupa hoje como protocolo de comunicação é, predominante nas soluções de IoT. MQTT junto com o HTTP, né? HTTP pela sua questão mais histórica, mas o MQTT pela sua simplicidade. Ele, o mosquito, né? Que o pessoal chama. É... Eu estudei uma época o Coap também, que era uma... um sistema de... um protocolo de mensagens simplificado e tem ganhado bastante espaço. Você vê que mais de 20% do pessoal usa o Coap. mas tem muitas outras soluções, né? Muitas soluções proprietárias, inclusive. É... E uma outra coisa que eu vi aqui foi o foco em segurança. Quer ver? Em algum ponto aqui dessa... Essa pesquisa, acho que foi lá no começo, só um instantinho. ele fala aqui, ó. Quais são os dois top... as duas top preocupações para desenvolver soluções de IoT? E de longe, disparado, é o problema da segurança, né? Em dispositivos de IoT, quando você... dispositivos com capacidade de processamento limitada, né? Não só dispositivos de IoT, mas dispositivos com capacidade limitada, uma das grandes preocupações é a questão da segurança. Porque você não consegue embarcar por uma questão de limitação de hardware mesmo, algoritmos de cifragem, mecanismos de segurança, né? proteção, firewall, etc., nesses dispositivos. O que geralmente é feito é manter a rede local isolada e desenvolver um gateway local também que vai concentrar as informações desses dispositivos, centralizar isso e enviar para a nuvem. É... É por isso que tem muito essa questão do gateway, né? O pessoal desenvolve os dispositivos, o concentrador, para se comunicar com a nuvem. Principalmente por essa questão de segurança. Meio que para isolar a rede local da internet. É muito difícil, assim, você pegar uma solução completa do dispositivo que se conecta diretamente à internet e ele implementa todas as questões de segurança. Muitas vezes, simplesmente, o software fica tão grande que ele não cabe no miccontrolador ou o miccontrolador não tem poder de processamento suficiente para fazer isso e a sua aplicação acaba ficando muito lenta, né? E aí, não se torna viável, né? Não vira uma solução viável. Então, eu achei isso aqui muito interessante. Um uso, né? Não sei se é preocupações ou se é uso, né? Nessa palavra aqui pode ter os dois significados. É... Obtenção de dados e análise de dados, né? que é... Talvez os objetivos, os maiores objetivos de desenvolvimento de IoT. Mas as preocupações, integração, conectividade, interoperabilidade são as maiores preocupações que a gente tem aqui. Porque apesar do custo ser uma preocupação forte, geralmente, o dispositivo de IoT, ele em si sai um periférico barato, né? Então, o custo não é tanto uma preocupação. Mas ele se torna muito custoso quando ele não se conecta bem com as outras coisas. Aí você tem que contratar um cara especializado para poder resolver os problemas que estão acontecendo com aquele dispositivo que não opera muito bem e não conversa muito bem com outros dispositivos. Então, todas essas questões aqui são muito mais importantes do que o próprio custo, né? A complexidade da solução. Eu achei isso aqui bem interessante. Mas, beleza. Ah, outra coisa que eu achei legal lá daquele curso que o Arthur falou, né? O próprio instrutor lá, ele comenta sobre esse projeto aqui, o Zephyr, que é um projeto parecido com o Free RTOS, é um sistema operacional open source, licenciado na licença Apache, e ele tem foco em segurança, tá? Ele é desenvolvido com segurança em mente. Então, achei isso aqui muito interessante, porque quem está por trás do projeto do Zephyr é a comunidade do Linux. Então, você tem uma comunidade já com muita bagagem, muito software já desenvolvido, talvez algumas coisas até sejam portadas, né? Lá da comunidade do Linux para dispositivos de baixo poder de processamento. Então, é um RTOS focado em segurança. só para deixar vocês a par, né? Que existem outras soluções além do Free RTOS para botar em dispositivos de IoT. Beleza. Hoje, eu queria trabalhar com vocês os conceitos lá da nossa aula passada, que eu falei de comunicação entre processos, porque a gente meio que venceu, né? O V0 inicial do Free RTOS na aula passada, falando um pouquinho sobre os... como é que compila, como é que gera a configuração do Free RTOS, onde é que está a documentação. e agora eu queria que a gente usasse o Free RTOS para trabalhar esses conceitos que eu falei para vocês na aula passada, só recapitular aqui, que são as comunicações entre tarefas, né? Como é que eu faço para várias tarefas comunicarem, transmitirem mensagens entre si? É isso que eu falei, eu queria botar em prática aqui hoje. Então, a gente falou sobre comunicação direta quando os processos se conhecem e se interagem entre si por variáveis, seja por registros, pela pilha, por posições fixas da memória ou por variáveis. Comunicação indireta quando existe alguma coisa no meio e os processos não se conhecem, as tarefas em si não se conhecem, mas a gente vai usar um canal de comunicação provido pelo sistema operacional. E aí tem várias questões de comunicação, a questão do sincronismo, comunicação síncrona, assíncrona, se ela é bloqueante ou não, tudo isso a gente viu e eu queria botar na prática aqui com vocês hoje. E aí, para fazer isso, eu preciso falar um pouquinho sobre o conceito dos estados das tarefas. Então, voltando aqui para o navegador, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre como é que é definida uma tarefa aqui no FreeRTOS. Eu vou seguir o que está aqui na documentação do FreeRTOS. Então, quando você abre aqui o site do FreeRTOS, você vem aqui em Kernel, Developer Docs, você tem a documentação toda aqui, você clica em Tasks, você pode ver a introdução sobre Tasks, mas eu vou pular direto para o TasksStates. E aqui, as tarefas, elas têm quatro estados bem definidos. Ela pode estar executando, ou seja, ela está ocupando o processador e está executando de fato. Ela pode estar pronta para executar, ela não está em nenhum estado de bloqueado ou suspensa. Ela está pronta para executar, ela está na fila esperando a sua vez para ocupar o processador. Ela pode estar bloqueada, e aí o estado bloqueado é um estado de espera temporal. Ele funciona através de você pode acordar a uma determinada tarefa através de um evento externo. O mais comum para entrar em uma tarefa bloqueada é através da função TaskDelay. A gente vai ver isso aqui em detalhes. E tem o módulo suspenso. Então, uma tarefa pode estar suspensa. É muito parecido com o estado de bloqueada, mas a tarefa suspensa ela tem um nível de prioridade maior do que a tarefa bloqueada. Uma tarefa suspensa e bloqueada não pode ser desbloqueada, quer dizer, ela pode até ser desbloqueada, mas ela não vai executar a não ser que ela seja resumida. Todas essas nomenclaturas estão resumidas nesse diagrama de estados aqui. Então, quais são os estados da tarefa? Bom, quando ela é criada, quando você diz que existe uma tarefa, ela entra no estado de pronta para executar e ela fica só aguardando um momento para ser escalonada no processador. Quando ela entra no processador e ocupa o processador, ela entra no estado de running, ela começa a rodar. Enquanto ela está executando, ela pode ser bloqueada por uma chamada da API, a própria tarefa pode se bloquear ou outra tarefa pode bloquear ela. E quando ela está rodando ou quando ela está em estado ready, ela pode ser suspendida. Uma tarefa que é suspendida, quando ela está bloqueada, ela pode voltar ao estado de execução se acontecer um evento externo. Pode ser um timer que terminou de contar, pode ser um evento de uma sinalização de uma flag do próprio micontrolador que faz a tarefa acordar. Então, tarefas podem responder a eventos externos, um clique de um botão ou recepção de um dado serial, por exemplo. E uma tarefa pode ser colocada no estado de suspensão fazendo a chamada do suspend. Ela pode estar rodando ou no estado de espera, no estado de pronta para executar, se você chamar o suspend. e aí dentro da... Se ela estiver bloqueada e for suspendida, se o evento chegar, ela não vai ser... Ela não vai executar porque a suspensão é maior do que o bloqueio. É mais ou menos isso aqui. A gente vai ver... Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente botar na prática e ver isso aqui funcionando. Então, tá. Além disso, o que eu queria comentar com vocês é as maneiras que a gente tem para controlar essas tarefas. As tarefas têm as prioridades. Já falei de prioridades com vocês, né? Tá. Então, vamos botar a mão na prática e vamos testar alguns desses recursos. Depois a gente vai entrar aqui na comunicação entre tarefas. Então, o primeiro exercício que eu queria fazer aqui com vocês é a gente evoluir um pouco o exemplo que eu dei para vocês, o exemplo base, né? Sobre... Que a gente botou duas tarefas no nosso sistema operacional. Uma tarefa para fazer o LED verde piscar e uma tarefa para fazer o LED vermelho piscar. Essas tarefas são super simples, as duas se resumem a uma função que entra no loop infinito, ela tem uma parte de configuração e um loop infinito aqui, que ela nunca sai, e dentro dela tem uma espera, um delay cycles. A gente viu que o uso do delay cycles, não sei se vocês perceberam como vocês implementaram, o uso do delay cycles faz com que eventualmente os dois LEDs, essa tarefa controla o LED vermelho e a outra tarefa controla o LED verde, em algum momento elas param de se sincronizar. Isso porque o escalonador ele ocupa um certo tempo e aí o tempo para você sair dessa tarefa e passar para outra faz com que o tempo contado aqui dentro da tarefa não seja muito preciso. e aí você tem um problema de contagem de tempo, a sua referência de tempo não é precisa. Deixa eu conectar aqui o meu controlador. O primeiro exercício que eu queria fazer com vocês é a gente substituir isso aqui pelo vTaskDelay. O vTaskDelay é uma função do sistema operacional que vai usar como recurso para fazer uma tarefa esperar tempo que ela vai usar o próprio TIC do sistema. Então você dá o número de TICs que você quer esperar aqui para ela poder agir. O TIC do sistema ele foi configurado aqui na nossa Application Setup Timer e a gente setou como intervalo um intervalo de 2,5 milissegundos. Esse intervalo de 2,5 tem que ser levado em consideração quando você estabelecer uma chamada desse tipo aqui. Eu vou esperar 500 500 o quê? 500 TICs. 500 vezes 2,5 milissegundos que vai dar então 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 só aproximar para cima 1,3 segundos. Então essa espera aqui a gente sempre tem que fazer essa conversão. Vou botar esse mesmo valor aqui em cima e o que se espera visualizar com isso? O resultado disso aqui é um software o resultado de piscar os LEDs que seja mais coerente eles vão ficar sempre sincronizados porque eles estão sincronizados com o TIC do sistema e não mais vão sair em sincronia porque se vocês podem perceber vou mostrar aqui na minha câmera atualmente eles estão fora de sincronia se eu reseto o meu controlador eles voltam a ficar sincronos mas basta esperar um minutinho que eles perdem a sincronia esses dois LEDs então para resolver isso a gente precisa de uma referência de tempo única entre os dois que seria o TIC do sistema quando eu faço isso quando eu chamo o VTASC delay eu a tarefa né a RedLink e a GreenLink são colocadas no estado de bloqueio elas não são suspendidas elas são colocadas no estado de bloqueio e aí quem desbloqueia elas é o próprio sistema operacional que manda um evento de que o timer acabou então para elas funcionarem né para a gente usar elas aqui eu preciso primeiro declará-las né eu preciso fazer o include do é task deixa eu ver se deixa eu lembrar quem ele está então está aqui no freeRTOS include task.h task.c task.h óbvio opa eu fiz o include do freeRTOS depois ele pediu para eu botar o freeRTOS antes vamos fazer isso aí ele está dando um erro de símbolo não resolvido o símbolo que não foi resolvido foi o vtask delay isso acontece porque muitas das coisas do sistema operacional você tem que incluir na mão aqui no config então se você quiser usar o vtask delay você tem que incluir ele aqui vamos lá na documentação para mostrar para vocês caso acontecer esse tipo de problema como é que resolve se você abre aqui a gente vem aqui em configuração cadê onde aqui era ele tem essa configuração chamada assim define include vtask delay e basicamente você tem um include desse para as grandes opções do sistema operacional tem um vtask delete se você quiser deletar tarefas o task suspend resume from ISR resumir de uma interrupção então essas coisas aqui você tem que selecionar como se fosse um menu você vai no restaurante tem um menu aí você escolhe as opções que você quer eu quero usar o vtask delay eu vou setar essa macro aqui para um para poder usar essa função senão ele não vai definir essa estratégia ela é usada para diminuir a quantidade de código compilado para a compilação ser mais rápida e para que o binário também seja mais enxuto então se eu transportar isso aqui para o nosso projeto vou colocar aqui define include vtask delay agora ele não deve reclamar do símbolo indefinido e de fato passou passou uma boa então se eu pegar esse código agora com o vtask delay compilar e vou carregar no meu sistema o resultado que deve aparecer aqui para a gente é o led piscando alternado os dois leds piscando simultaneamente os dois leds aqui estão alternando 500 dá mais de um segundo dá 1.25 eu vou fazer o seguinte para eles piscarem juntos eu vou diminuir esse tempo aqui para a gente poder ver porque o meu está muito lento aqui eu vou mostrar para vocês o efeito que deu o efeito que deu é esse aqui fica um pouquinho mais fica quase 3 segundos eu acho que aquela configuração ela está incorreta ele está ficando muito tempo aqui aceso e depois alterna para o outro ele está muito lento deixa eu ver aqui o que pode ser eu acho que eu deve ter modificado aquela primeiro eu vou diminuir isso aqui isso aqui pode ajudar mas é a configuração do hot dog lá no application que eu botei o intervalo 6 eu vou botar o 32k deixa eu ver qual que é esse aqui é o valor 4 estava errado estava no valor 6 que é um valor muito mais lento do que o outro então deixa eu voltar aqui para o valor 4 que é o que de fato vai me dar não isso aqui vai me dar um segundo o 4 é o que me dá um segundo esse aqui me dá meio segundo isso aqui não me dá meio segundo isso aqui é 8k deixa eu pegar aqui na documentação que já me dá o valor direto em vez de ter que ficar calculando aqui disciplinas professor eu acho que é o é o valor 7 eu acho que é o o mais rápido possível é um milissegundo onde é que dá fica 2 milissegundos se eu não me engano o valor 6 na verdade era 15 vírgula alguma coisa milissegundos lá no de acordo com o user guide ah é isso mesmo tá certo ó vou compartilhar com vocês aqui foi o Juliano que falou foi foi eu sim ah tá é obrigado Juliano é isso mesmo ó abri aqui a documentação você tem toda a razão tá na configuração do watchdog ele fala que a opção 4 que era que a gente tava a opção 6 que era que a gente tava usando tava dando 15 milissegundos de tique o que é muito lento né a gente pode aumentar essa velocidade pra até 2 quase 2 milissegundos botando a opção 7 igual o Juliano sugeriu então vamos fazer isso pra melhorar um pouquinho a responsividade do meu sistema voltando aqui pro code composer botar o valor 7 que me dá mais ou menos 2 milissegundos deixa eu carregar aqui agora então a gente vai ficar meio segundo aceso meio segundo apagado mais ou menos aí agora ficou show olha aqui na câmera então dá pra ver claramente bom o estado inicial dos LEDs um começou a aces e o outro começou apagado eu posso ajustar isso aí pra eles fazerem juntos né na própria tarefa se eu quiser eu posso botar aqui depois que eu configuro a direcionalidade dele eu posso configurar o valor de saída como 0 pra garantir que os dois vão começar apagados e aí o primeiro toggle aqui vai fazer eles acenderem só pra eles rodarem juntos que aí a gente tem a impressão que de fato o código tá rodando ao mesmo tempo né olha aqui como que ficou eu alterei pra inicializar o LED os dois LEDs iguais então agora esse efeito aqui ele é um efeito interessante porque mesmo a gente tendo essa mesma resposta com o código anterior eventualmente ele perdia a sincronia nesse novo código ele não vai perder a sincronia mais porque eu tô usando uma referência de tempo que é dada pelo sistema operacional então isso aqui funciona bem melhor do que o primeiro caso eventualmente ele vai perder a sincronia ele pode perder a sincronia se o código dentro da rotina foi de tamanho diferente né pode até perder a sincronia mas como o código é muito parecido provavelmente ele vai ficar igual a de infinito aqui então tá o que mais falta mostrar aqui pra vocês então isso aqui é um mecanismo de bloqueio o primeiro mecanismo de bloqueio que a gente aprendeu aqui é o VTASK DELAY vamos voltar aqui pra documentação agora vamos ver como é que suspende uma tarefa então vou fazer aqui agora a gente vai estudar como é que suspende uma tarefa pra suspender uma tarefa a gente tem o VTASK SUSPEND e o VTASK RESUME são mecanismos pra você interagir com uma tarefa pra você interagir com uma tarefa na hora que você cria a tarefa é importante que você crie um ponteiro para aquela tarefa pra você poder manipular aquela tarefa então ao abrir a documentação específica dessas chamadas Direct Repest Notification deixa eu ver se eu acho aqui talvez ele tenha colocado aqui implemento task task peraí API Reference task control task task suspend vamos aqui então o task suspend usa um handle task handle para uma determinada tarefa esse handle ele é entregado ele é entregue pra gente quando a gente cria e registra uma tarefa quando a gente faz um como é que é o nome lá o x-task create o task create que é aqui x-task create um dos parâmetros que essa essa chamada que precisa é esse task handle aqui a última opção a gente não tem usado ele por enquanto porque a gente não está manipulando a tarefa a gente vai precisar criar um handle para uma tarefa e aí quando a gente cria a tarefa esse handle é preenchido com o conteúdo dessa tarefa e você consegue então recuperar informações da tarefa por exemplo quantas vezes ela foi colocada no processador se ela está em qual estado se ela está suspensa se ela está pronta então isso aqui é uma coisa interessante então vamos usar isso aqui para usar isso aqui a gente vem aqui no nosso código e aqui nesse último parâmetro do x task create na hora de criar a gente vai passar aqui um ponteiro para a tarefa aqui eu vou botar pgreen aqui eu vou botar pred então eu vou criar esses ponteiros são ponteiros do tipo task handle task handle t vou criar dois ponteiros para o task handle que vai ser o pred e o pgreen e vamos colocar eles aqui ele está pedindo valores constantes né não posso mexer nessa nessa nesse ponteiro pessoal tem que colocar o asterisco antes de pgreen também eu acho que é isso aqui ah é beleza aí é que ele está dando um alerta que as variáveis foram usadas antes de serem setadas antes de serem inicializadas né você pode tirar esse warning inicializando elas em zero por exemplo isso que não é uma boa prática porque isso aqui é um ponteiro né tem que botar um endereço aqui ele vai reclamar falar que zero não é um endereço mas pelo visto o compilador aceitou eu não gosto dessa anotação aqui não vou tirar vou deixar o warning tá porque isso aqui dá a impressão de que a gente está atribuindo zero a esses elementos mas na verdade a gente está atribuindo o endereço zero a esses ponteiros e não necessariamente é a mesma coisa então vou deixar aquele warning não tem problema porque a gente sabe que a gente criou aqui e eles vão ser inicializados nessa chamada e a partir de agora a gente pode usar esses ponteiros para controlar esses tasks e aí eu vou fazer o seguinte eu vou botar aqui nesse loop infinito na tarefa de plano de fundo não na tarefa de plano de fundo não vai existir né mas eu posso botar aqui numa tarefa extra void task control eu vou fazer uma tarefa que entra em loop infinito e ela vai fazer o seguinte ela vai suspender então vai ser um v task suspend e aí a gente tem um handle para passar e esse handle é justamente esses valores aqui né o handle para a tarefa red e a tarefa green se eu colocar esse handle diretamente aqui ele vai falar que está indefinido ele não achou está faltando um ponto e vírgula também p red é indefinido isso é porque eu declarei essa variável no escopo da main né então eu teria que declarar essas duas coisas aqui se eu quiser usar elas em outras tarefas eu teria que declarar elas aqui fora como variáveis globais aqui ele espera um endereço né ele espera o que ele espera é o objeto então é bom de referenciar esse objeto aqui curioso eu achei que ele esperava um ponteiro deixa eu ver aqui peça suspend pega um objeto da tarefa que ele quer suspender bom se ele pega o objeto e não o o ponteiro eu vou então passar o valor de referenciado desse ponteiro então botar um asterisco p red outra forma de fazer isso é declarar não como ponteiro você declara como objetos e aí aqui quando você cria a tarefa você pode passar o endereço desses objetos para ele preencher esses objetos com o conteúdo que que ele pede também não sei se isso aqui é uma boa prática eu prefiro fazer só o ponteiro trabalhar com um ponteiro que ocupa menos memória também a gente pode tentar assim vamos tentar dos dois jeitos e aí agora a gente tem que ajustar aqui né que agora que eu tenho objetos eu não preciso mais do asterisco do ponto de vista do task suspend assim ficou bem legal né ficou bem mais interessante do que a a outra forma então vou fazer o seguinte eu vou suspender essa tarefa por vts delay por sei lá três segundos vou botar aqui ou dois segundos eu vou fazer a mesma coisa com o green por dois segundos e a gente vai ver agora os LEDs piscarem de maneira alternada né enquanto o p-red ele se autobloqueia em algum momento eu vou lá e vou vou botar aqui um task delay antes pra gente poder ver ele piscar antes os dois juntos vai piscar umas três quatro vezes aqui vai piscar duas vezes depois o red vai ficar suspenso então só vai piscar o verde por duas vezes depois o nenhum deles vai piscar e aí eu vou dar um vtask resume p-green e vou dar um resume no p-red vou resumir os dois p-red a gente vê as duas tarefas voltarem então o que eu quero mostrar com isso é que o mecanismo de suspensão ele é mais forte do que o mecanismo de bloqueio mesmo a tarefa sendo desbloqueada ela vai ser ela vai continuar no estado de suspensa então vamos carregar esse código aqui e vamos ver como é que funciona então vou dar play ó as duas começam piscando juntas ah eu esqueci de registrar a tarefa né tava aqui esperando porque que não parou de piscar o que faltou fazer foi isso aqui ó eu vou fazer um novo x-task create pra registrar a tarefa task control acho que tá acho que vai dar errado porque tem ah se já mudou já ou não tá aqui task ali ao invés de task ah é mesmo acho que ia dar erro né bem lembrado obrigado vamos ver o erro aqui a gente dá um stop qual que é o erro unresolved symbols task resume task suspend ah eu não acho lá é porque a gente tem que colocar eles né a gente tem que ir lá no no corpig e falar que eu quero usar include the task suspend né deixa eu pegar aqui a documentação pra ver se é isso mesmo isso mesmo isso mesmo vou botar aqui o task suspend eu acho que com suspend ele já inclui o resume porque se você a princípio quer suspender imagina-se que você também queira resumir uma tarefa eventualmente então vem os dois juntos então vamos lá vamos carregar agora eu tô aqui na tela vou botar play e a gente vai ver o efeito então começam os dois juntos o a princípio é pro vermelho parar por que que não parou? os dois continuam piscando ah será que é aquele negócio ponteiro? deixa eu ver aqui deixa eu ver se ele tá entrando aqui pra ver pelo menos se o task control foi escalonado vou botar um ponto de parada aqui no task control da play o task control pelo visto não tá sendo escalonado deixa eu ver o porquê tô achando que a pilha que a gente reservou pra ele talvez tenha sido pouca vamos ver aqui memory allocation o grande vou botar os números aqui vamos ver o tamanho que ficou a função a função test control test control test control tá aqui ficou em 66 bytes mas eu queria saber quanto de memória RAM ele usa basicamente basicamente um 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 isso aqui tá certo isso aqui tá certo as outras tarefas estão rodando né a prioridade dele é a mesma botar um ponto de parada aqui chegando aqui ele não gerou nenhum erro só um ponto de parada aqui ele não entra na test control não tá entrando de jeito nenhum e tem muito espaço né pra ele rodar porque quando você roda essa primeira aqui ela se coloca em estado de bloqueada depois se roda essa aqui ela se coloca em estado de bloqueada também e aí você fica com 200 tiques livres pra rodar a próxima que é essa aqui como é que a gente depura isso aqui hein a gente pode fazer o seguinte a gente pode verificar na criação das tarefas se a lista de tarefas ela tá sendo criada aqui no malloc essa x task control não retorna nada qual que é o tipo de retorno dela base control ela não retorna nada né não não a x create task a create task create foi bom vamos ver aqui porque às vezes retorna algum tipo de erro né dá pra verificar boa ideia então deixa eu ver aqui na api reference test task create ela retorna um base type t se ela foi criada com sucesso vai voltar um pdpass vamos ver o que é esse pdpass 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 é pd true pd true é um se der certo retorna um se der errado ele vai retornar esse erro aqui ó menos um erro could not allocate required memory vamos ver isso então fica uma boa forma então vamos lá e vamos criar um e é estranho porque pra mim tá entrando aqui na tarefa nessa task control mas pra você não o seu funcionou? funcionou quer dizer entrou na task control mas ela não tá suspendendo ah curioso você colocou o config include include suspende vtask suspende sim coloquei vamos ver aqui o erro acho que é uma boa sugestão sua eu acho que vou ter que botar ele como volátil senão ele vai cortar fora tá tá tô aqui rodei vamos ver o valor ó deu 1 significa que ele criou com sucesso então não deu erro se a gente olhar lá dentro do task create provavelmente vai ter algum objeto aqui que tenha os objetos de todas as tarefas new task control blocking isso aí vamos ver onde é que ele guarda isso aqui initialize new task um objeto interno top of stack bom eu não vou entrar em tantos detalhes assim acho que não convém não vamos ficar só no nosso programinha aqui se ele tá criando é porque tem memória pra criar agora falta ver porque ele não está entrando deixa eu diminuir o tamanho desse nome aqui tc quanto menos bytes a gente usar melhor criou tá certinho vou botar um ponto de parada aqui um ponto de parada aqui um ponto de parada aqui entrou na red blink entrou na green blink só e não tá entrando na test control que loucura eu vou só testar ver se eu registrar ela primeiro ele entra nela primeiro estranho professor o meu tá que nem o do Lucas o meu também tá entrando na test control só que também não tá suspendendo aqui também tá conseguindo entrar no test control olha curioso só mudei a ordem das coisas e aí agora suspendeu direitinho agora entrou ah suspendeu porque ele entrou né aí deu suspend o meu só tá só que tá conseguindo executar duas tarefas quando eu botei que curioso gente ele tá suspendendo tá aqui no meu só que ele só tá conseguindo executar duas tarefas eu acho que eu tô estourando memória em algum ponto quando eu coloquei pra registrar essa aqui primeiro ele registrou essa e essa mas essa aqui não tá rodando e a suspensão tá funcionando no meu deixa eu ver o que que pode ser isso por que que eu tô estourando memória o princípio isso aqui era pra ser zero gente não precisa de nem nada porque não tem nenhum objeto na test control block não tem nenhum objeto na aí eu precisava do botãozinho aqui pra resetar deixa eu ver se eu coloco aqui push push tem algum comportamento realmente estranho aqui no meu caso aqui apenas duas tarefas estão rodando por vez deixa eu tentar dar o exemplo só com duas tarefas pra gente poder seguir adiante no curso eu vou tirar a tarefa do LED verde e vou deixar apenas a tarefa do LED vermelho e no nosso exercício aqui a gente vai trabalhar com a tarefa do LED vermelho apenas então esse aqui quando eu for suspender eu vou botar só vou comentar esses dois caras aqui pra gente trabalhar apenas com a tarefa do LED vermelho então eu vou suspender a tarefa do LED vermelho por mil ticks o que vai dar mais ou menos dois segundos depois ele vai resumir por mais dois segundos eu acho que ele não gostou disso aqui perfeito depois eu tento achar o problema porque que tem esse problema mas eu queria mostrar pra vocês o resultado olha só deixa eu parar aqui de compartilhar na tela pra vocês verem na tela grande o que que tá acontecendo aqui o LED ele para de piscar por dois segundos depois volta a piscar por dois segundos parou piscou parou aí volta então esse comportamento é o comportamento duplo né da tarefa sendo bloqueada ela mesma chamando task delay e ela sendo suspensa por uma outra tarefa de fora pra impedir que ela continue a execução então ao invés de continuar piscando ela vai parar de piscar por um tempo pra depois voltar a piscar então esse aqui é o funcionamento do task suspend e o resume obviamente o Lucas e demais né que estão tendo problema com as tarefas eu acho que a gente tá tendo algum acho que a gente tá se esbarrando aqui em algum problema de de memória eu vou tentar trocar o gerenciamento da RIP eu tava lendo eu achei o uso da RIP 4 sendo mais interessante do que o uso da RIP 1 um debug em portable memory management eu vou tirar esse cara aqui vamos ver se isso resolve tá eu agora estou desculpa desculpa professor eu tava dando uma olhada na documentação lá e realmente fala que a RIP 1 é considerada como legacy né ah é legal é mais aconselhado usar a RIP 4 mesmo ou o RIP 5 hum legal então vamos já usar a RIP 4 eu eu removi então aqui no meu projeto eu vim aqui dentro de FreeRTOS, Portable, Memory Management optei pela RIP 4 e excluí da build né cliquei aqui com o teu direito pedi Exclude from build as outras RIPs vamos ver se isso aqui resolve por que que o gerenciamento da memória ele é importante aqui toda vez que você cria uma tarefa todo esse Task Create aqui ele vai pegar um pedacinho da memória lá do que a gente reservou pra RIP então aqui na configuração esse FreeRTOS Config a gente reservou 7 kilobytes para uma memória de uso genérico pra uma memória de objetos objetos do sistema então eu posso até diminuir um pouquinho pra abrir um pouco mais de espaço para o sistema operacional vamos botar 5 kilobytes quando tudo que você criar uma Task que você cria um objeto de comunicação um semáforo um mutex ou um sistema de mensagens vai usar essa memória a gente pode ver aqui dentro do código do XTaskCreate que aqui dentro ele eventualmente vai chamar o malloc o malloc é Memory Allocation ele vai tentar alocar memória para primeiro ele tenta alocar para a Task Control Block então ele pega o tamanho da Task Control Block e tenta alocar essa memória e depois ele também chama outro malloc aqui embaixo pra alocar a tarefa em si ele chama um outro malloc aqui pra alocar a tarefa então ele usa dois espaços da heap um para a Task Control Block e outro para os objetos da tarefa então toda vez que a gente cria uma tarefa ele ocupa um espacinho nessa heap com o tamanho da heap é muito importante ele vai reservar aqui é a pilha é a Task Control Block e a pilha também então a Task Control Block qual que é o tamanho da Task Control Block eu não sei qual que é o size da Task Control Block eu não sei mas eu sei dizer qual é o tamanho da pilha pra esses caras aqui eu estou usando só 128 bytes pra pilha vamos ver se com o heap 4 isso aqui funciona então o heap 1 2, 3, 4, 5 eles alteram o comportamento do malloc opa funcionou então o comportamento desejado no começo era esse aqui eu vou parar aqui pra resetar pra começar do zero olha aí aqui esse botãozinho então ó vai começar 1, 2, 3 e começou os dois LEDs começam piscando depois o LED vermelho para de piscar depois os dois param de piscar e aí depois eles voltam a piscar novamente o LED vermelho para de piscar depois o LED verde para de piscar e os dois voltam a piscar novamente você vê que a sincronia entre os dois ela é muito não é garantida uma hora o LED verde parou aceso e outra hora o LED vermelho parou apagado não mentira você pode ver dois comportamentos aqui basicamente que ficam se alternando ora eles estão piscando alternadamente ora eles estão piscando juntos agora piscar juntos tunc 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 isso é porque o valor do tique que eu coloquei é sempre o mesmo e as vezes o escalonador bota uma tarefa na frente da outra a sequência ali eu acho que não é garantida ou talvez seja garantida ele está gerando esse comportamento pelo loop alguma coisa ali do loop onde depende da posição que ele para eu não sei exatamente dizer porque desse comportamento aqui teria que analisar o código em detalhes mas dá para ver que o comportamento do suspend e o resume estão atuando aqui beleza então com isso deu para demonstrar o funcionamento do suspend e o resume o que mais que a gente vai fazer hoje agora é comunicação então vamos falar um pouquinho sobre comunicação então agora que a gente sabe criar resolveu ainda de vocês também Lucas Felipe e João Pedro Juliana então agora para mim estava acontecendo o mesmo problema que aconteceu antes para você você não está entrando na terceira tarefa mas eu estou tentando ver aqui o que é você botou hip4 botei você botou o tamanho mínimo da pilha para a tarefa de control sim eu coloquei eu coloquei 0x80 vou aumentar um pouco vou ver se a principal não precisa de muita coisa não o professor também fez uma mudança lá do tamanho da da hip de 7 para 5 vou tentar eu diminui o tamanho da hip para deixar mais espaço para o sistema operacional guardar os objetos dele aqui deu certo professor deu certo na mudança da hip também isso mudou para hip4 e deu certo beleza esses problemas apesar de interromperem um pouco a aula interromper um pouco o fluxo da aula interessante que a gente vai descobrindo as entranhas do FreeRTOS e o que a gente precisa ajustar para fazer o negócio funcionar isso é importante a gente saber também então voltando aqui para a documentação o que eu queria trabalhar agora com vocês é a parte de comunicação entre tarefas então a gente vem aqui em o primeiro developer docs aqui onde fala em filas mutex e semáforos ele fala que essas filas é o grande a mais que o FreeRTOS traz a fila é uma implementação completa de um sistema de comunicação bloqueante com buffer interno então ele até faz uma animação aqui que eu acho o máximo que é a tarefa a tarefa A quer se comunicar com a tarefa B a tarefa A manda toda vez que ela chama send to back ela manda um objeto para cá então manda para o final toda vez que a tarefa B retira ela vai ela retira um objeto da fila e puxa a fila para frente né então se eu se eu chamar o send to back e a fila estiver cheia o send to back vai travar ele vai impedir que a tarefa A continue a executar até que a tarefa B leia alguma coisa da fila né aí ele fala qual que é o modelo de uso do usuário user model desse tipo de implementação ele fala que a API deles é bloqueante então é que negócio se você se o buffer está cheio tem duas dois comportamentos que você pode programar aí se o buffer está cheio né se a tarefa A está enviando coisas para a tarefa B quando essa fila aqui fica cheia a tarefa A quando enviar mais alguma coisa ela pode retornar com código de erro ou pode travar a tarefa A então a fila o objeto fila ele tem ele tem a funcionalidade de suspender a tarefa A ou botar ela em bloqueio até que a tarefa B leia alguma coisa então a tarefa A vai ser colocada no estado de bloqueio até a tarefa ler então existe um evento associado a essa fila que faz com que a tarefa A e a tarefa B estejam ligadas entre si deixa eu ver se tem uma coisa importante aqui para falar tá antes da gente chegar na fila a fila é um objeto muito legal né para transmitir mensagens entre entre tarefas mas às vezes você quer só o comportamento de bloqueio e não necessariamente você quer o comportamento de transferência de objetos às vezes você quer uma fila vazia que tenha o comportamento de bloqueio dessas tarefas e aí para isso você usa os semáforos ou mutex semáforo como o próprio nome indica né é um objeto que interrompe ou permite a execução de uma tarefa ele é como se fosse um hábito o semáforo né aquele objeto na rua ele quando está vermelho você não pode passar quando ele fica verde você pode passar então ele é um também um objeto que chama as funções de suspend e resume das tarefas quando você faz um pedido para ele né quando você faz uma manipulação de um semáforo o semáforo a gente tem que ver o semáforo também como se fosse um tipo uma sacola de moedas toda vez que você quer esse objeto semáforo né toda vez que você quer acessar um recurso você quer sei lá fazer uma leitura de uma variável uma variável compartilhada você tem que verificar se não existe nenhuma outra tarefa que esteja acessando aquela mesma região de memória porque enquanto todo mundo é leitor não tem problema todo mundo pode acessar simultaneamente mas quando você tem pelo menos dois escritores aí pode dar conflito pode dar um problema porque quando você tem dois escritores tentando escrever na mesma região de memória um dado pode sobrescrever outro que ainda não foi lido e aí gera um problema de perda de pacote ou perda de dados e isso a gente quer evitar então para você controlar o acesso você tem um mecanismo um árbitro que fale olha peraí tarefa agora não é a sua vez deixa a outra tarefa terminar de usar para você poder acessar esse espaço de memória para controlar esse tipo de acesso existem então os semáforos os semáforos binários são semáforos que só permitem acesso só permitem dois estados o estado de permissão e o estado de bloqueio deixa eu pegar o telefone porque a bateria está acabando e aí o semáforo binário ele funciona muito parecido com o mutex ele é tanto usado para exclusão mútua exclusão mútua é isso que eu comentei com vocês você tem um recurso que você não pode deixar mais de um indivíduo acessar ele e a exclusão mútua é quando você só permite o acesso a um e também o semáforo binário é usado para sincronia entre processos para você permitir que uma tarefa que produz algum sinal algum objeto ela esteja sincronizada com alguma tarefa que consuma o produto dessa tarefa isso é muito comum em processamento de sinal por exemplo você tem um coletor de amostras sei lá áudio aí você está coletando amostras de áudio e aí você quer processar essas amostras na frequência então você vai fazer um processamento do tipo FFT ou transformar em fluir rápida então você precisa esperar acumular sei lá 256 amostras para gerar uma uma FFT dessas 256 amostras então você tem um processo que calcula FFT e um processo que está coletando amostras de áudio que são independentes porém eles estão conectados entre si a cada 256 amostras então enquanto eu estou coletando eu espero dar 256 preencho um buffer e aí libero a tarefa da FFT para operar eu faço isso usando um semáforo então eu sinalizo para outra tarefa que ela agora pode vir e ler os dados dessa estrutura de uma memória compartilhada entre as duas então ele fala como se a tarefa a tarefa coletora de dados fala para a outra tarefa olha o buffer está cheio pode fazer o teu processamento e aí essa segunda tarefa faz a leitura direta de uma vez só dos 256 dados processa eles e gera uma saída pode ser uma saída no formato das amostras na frequência ou seja mais 256 amostras na frequência ou se ele pega isso para identificar a frequência então ele faz a leitura das 256 amostras procura o pico marca o pico e solta a posição desse pico em formato como se fosse informação de frequência então apesar de ele ter consumido 256 amostras o produto final dessa segunda tarefa é um número é um número qual é a frequência que está que está soando agora se ele é um detector de frequência por exemplo um sintonizador de guitarra um afinador de violão ele está produzindo uma informação só então esse processo de sincronia exige um semáforo porque se essas duas tarefas não estiverem sincronizadas a cada nova amostra que eu coletar eu vou calcular uma nova FFT e aí é como se eu estivesse calculando FFTs intercaladas pode ser um comportamento desejado também não necessariamente é uma coisa ruim isso geralmente quando a gente faz processamento de dados existe um certo intercalão a gente sobrepõe a gente faz uma certa sobreposição das janelas da FFT para ter dados de um momento do tempo e da janela futura para esses dados não ficarem totalmente separados para a gente fazer com que o espectro varie com uma certa com mais amostras intermediárias com mais pontos de visualização que a variação seja menos abrupta então tem esse aspecto também então como é que usa essa parte de sincronia então quando a gente cria um semáforo seja ele um semáforo binário ou um semáforo com vários com várias unidades como é que é um semáforo com várias unidades bom primeiro quais são as duas operações que tem pessoal desculpa eu estar fazendo essa explicação só oral porque eu estou sem o quadro hoje eu perstei lá para minha esposa ela está tendo uma aula aí eu queria fazer essa explicação no quadro mas eu estou sem o quadro hoje então estou fazendo a explicação só oral mas a ideia é que é o seguinte o semáforo ele tem duas operações ele inclusive comenta aqui considere o caso que essa tarefa é usada para um serviço de um periférico você ficar questionando o periférico seria um gasto de recursos do processador e também impediria que outras tarefas sejam executadas então é melhor que uma tarefa gaste a maior parte do seu tempo no estado bloqueado permitindo que outras tarefas executem e só execute só se execute quando tiver alguma coisa realmente para fazer isso é muito parecido com o comportamento de interrupções aí ele fala assim isso pode ser atingido isso pode ser realizado usando um semáforo binário tendo uma tarefa bloqueada tentando tomar o semáforo isso é uma ação que a gente pode fazer com o semáforo é tomar o semáforo uma rotina de tratamento de interrupção é escrita de forma a devolver o semáforo give the semáforo então tem duas operações take e give quando você faz o take você tenta remover alguma coisa do semáforo eu gosto de visualizar isso aí como se fosse uma sacolinha imagina uma sacolinha do do hobbit hobbit que gosta dessas sacolinhas sacolinha do hobbit tem várias moedinhas dentro um semáforo binário é uma sacolinha que só tem uma moedinha aqui uma moedinha dentro o primeiro o primeiro processo que passa e pega e faz um take do semáforo ele pega essa moedinha e guarda pra ele a próxima tarefa que fizer um take nesse semáforo ela vai olhar poxa não tem moeda então vou ficar esperando alguém colocar uma moeda pra eu poder pegar então a tarefa que chega no no semáforo chega nessa sacolinha e vê que não tem moeda dentro ele para ele se autobloqueia e espera a tarefa alguma outra tarefa colocar uma moedinha dentro desse saco e aí isso que é o comportamento do give quando a tarefa ela está bloqueada esperando a moedinha aparecer essa seria a tarefa que quer fazer alguma coisa útil aí acontece lá uma interrupção a interrupção então chega e faz uma operação de give então a interrupção vem e bota a moedinha lá na bolsa e aí a bolsa aí a tarefa que estava esperando a moedinha fala opa agora tem moedinha pra mim eu vou pegar essa moedinha e vou executar o que eu tenho que executar no final da execução a tarefa vai tentar pegar de novo uma moedinha porque ela vai tentar executar a mesma rotina mais uma vez só que ele vai ver poxa eu já peguei uma moedinha não tem mais moedinha aqui então eu vou ficar parado esperando uma moedinha até acontecer o evento novamente então é uma forma de sincronia entre duas tarefas pra que a gente possa organizar o momento de execução das tarefas ok vamos tentar botar isso aqui em código pra gente poder entender direitinho aqui ele tem até um gif animado mostrando como é que isso funciona você tem aqui o semáforo a bolsa que não tem nada você cria o semáforo vazio aí a tarefa tenta pegar alguma coisa do semáforo e ver que não tem nada aí ele se trava uma interrupção acontece e chama o semáfor give give bota uma moedinha na bolsa a tarefa que estava esperando a moedinha roda pega a bolsa pega a moedinha e se prepara pra executar de novo quando ela tenta executar de novo ela chama o semáforo take e vê que não tem nada e ela fica bloqueada até acontecer uma interrupção externa então esse mecanismo permite que você mapeie uma interrupção um evento externo um evento de hardware um evento de software com a execução de uma ou mais tarefas porque você pode ter várias tarefas sincronizadas no mesmo semáforo aí tem outros objetos não só o semáforo mas tem objetos de propagação múltiplos de 1 para N então vamos botar isso aqui na prática pra terminar a aula e ver como é que isso aqui funciona então pra criar o semáforo nós vamos vamos escolher aqui uma tarefa dessas por exemplo vamos fazer com que uma tarefa faça piscar o LED e ela vai ser controlada por uma outra tarefa vou fazer vou tirar essa tese control vou fazer aqui uma tarefa de sincronia sync sync red blink vou fazer o red blink então o red blink a única alteração que eu vou fazer ao invés dela se bloquear num tempo pré-definido ela vai fazer um ex-semáfor e ela vai pegar de qual semáforo né vamos ver aqui a a API né como é que eu faço pra chamar o ex-semáfor take ele recebe um handle deixa eu mostrar aqui a documentação antes só um instantinho então aqui na documentação quando você abre a referência da API e vem direto aqui em semáforos você tem todas as chamadas possíveis de semáforo tem como criar um semáforo binário criar um semáforo genérico com mais de uma unidade criar uma mutex mutex é igual um semáforo é muito parecido comportamento muito parecido com um semáforo binário aí tem suas versões estática e não estática tá essas funções elas tem sempre a versão estática porque uma das formas de gerenciamento de memória é você alocar a memória estaticamente ou seja na hora da compilação isso às vezes é importante em sistemas críticos por exemplo satélites que você não quer se preocupar muito em alocar e liberar a memória isso pode gerar vazamento de memória e pode ser um perigo para o teu software então você às vezes é interessante optar por uma solução de alocação estática e aí todo objeto aqui no sistema operacional ele tem essas duas opções quando não tem static no final significa que o espaço para a memória para esse objeto vai vindo a heap quando tem static no final significa que esse objeto vai ser criado no momento de compilação e não no momento de execução então tá aí aqui tem a gente vai usar isso aqui o create binary xm4 take e o xm4 give a gente vai usar essas três funções aqui a take e a give elas usam como parâmetro um semáforo um handle para o semáforo e um eventualmente um delay máximo um ticks to wait e aí você pode modelar o comportamento do semáforo você pode fazer que seja um semáforo bloqueante totalmente bloqueante ou que seja um semáforo com apenas um atraso aí por exemplo uma tarefa ao ver a bolsa vazia sem nenhuma moedinha dentro ela vai falar não eu vou esperar aqui sei lá 10 segundos se ninguém botar uma moedinha eu vou eu vou embora eu não vou ficar esperando infinito eu vou retornar um código de erro e vou continuar a vida que segue então é permitido fazer isso aqui também então vamos lá aqui no para a gente botar o handle aqui a gente precisa criar o semáforo então vamos chamar o já estou no código então vamos criar esse binary vamos fazer essa chamada aqui então ele vai retornar um handle então vamos lá na minha test control blocking vamos criar um semáforo binary eu vou chamar de sem de semáforo e vou fazer esse objeto um objeto global é eu tenho que declarar ele lá em cima porque eu usei ele lá agora eu só vou fazer os ajustes aqui das minhas criações de tarefa para mudar o nome das minhas tarefas é 5 red blink vou criar a tarefa red link vou criar a tarefa 5 red link não estou mais usando suspend eu vou tirar esses ponteiros aqui agora ele precisa detectar o que que é o semáforo né então para detectar o que que é o semáforo eu preciso incluir o header do semáforo vamos fazer o include semaphore ponto h o que que ele não gostou ah sim o create binary é faltou igual aqui né semáforo igual a create binary aí aqui eu preciso de dois argumentos semáforo take é o semáforo e um tempo e aí esse tempo block time o ponto de block time eu preciso botar aqui deixa eu ver aqui o text to 8 tá a gente pode botar esse valor esse valor aqui ó quer ver em vez de botar um valor por exemplo text to 8 pode botar 5 mil ticks se ninguém colocar nada aqui nesse semáforo dentro de 5 mil ticks esse semáforo vai retornar um erro mas eu posso colocar também um delay máximo que é pra essa tarefa ficar travada indefinidamente até que alguém faça um give nele vamos lá dessa forma que eu acho que é mais interessante então eu tô fazendo um x-semáforo take aqui e aí essa função vai executar vai travar aqui esperando alguém entregar alguma coisa pro semáforo e aí na minha task de controle eu vou só esperar sei lá 500 ticks e vou fazer um x-semáforo give e aí eu vou colocar no semáforo sem então quem tá controlando o tempo aqui o momento de execução da tarefa redblink é a tarefa sync redblink então essa tarefa ela fica esperando 500 ticks pra permitir que a outra tarefa execute então vamos ver se isso aqui funciona o tempo eu botei ixi não funcionou deixa eu botar aqui um ponto para ver se ele tá entrando nessa rotina só que eu vou escrever o mesmo nome aqui criei um semáforo binário criei as tarefas iniciou scheduler professor o semáforo não tem que ser global? ah sim o semáforo eu decorei ele como global sim mas você tá iniciando ele dentro do da main será que é isso? é que eu tenho que passar um ponteiro pra ele? peraí eu declarei ele como global o x-semafor create binary retorna o objeto não retorna um ponteiro tenta inicializar ele já onde você tá definindo né aonde? é aí tenta inicializar não pode não pode inicializar coisas globais ah pode se for um objeto simples assim você pode botar igual a zero mas isso aqui não vai funcionar porque zero não é um semáforo né assim não é uma coisa que faz sentido você não pode chamar essa função aqui ó coisa global tá chamando uma função é tem razão pode ser aqui aqui na documentação ele fala que o suporte dynamic allocation tem que estar setado na configuração vamos tentar fazer isso eu dei aqui no config ele fala assim você tem que ter define config suporte dynamic allocation mas ele já tá dynamic deveria ser isso não ele inclusive fala se você não declarar nada ele já vai ser dynamic mesmo não operou em nada o comportamento aqui meu agora mas eu tô achando curioso porque ele não tá nem entrando aqui sync red blink o sync red blink também não tem nada de especial nele né não tem objeto dentro dele pra ele gerenciar estranho professor acho que aqui funcionou funcionou não deu sim sim deve ser algum algum errinho bobo aqui que eu não tô vendo pelo cansaço da aula mas era pra funcionar mesmo quer mostrar aí o comportamento então seu Felipe que aí a gente já sinaliza a aula assim aí eu vejo o que tá errado meu depois e passo pra vocês ok professor rapidão beleza deixa eu ver se o meu objeto tá sendo criado eu vou acompanhar passo a passo eu não tô compartilhando a tela porque eu deixei pro Felipe botar aqui a câmera dele aí ele criou ele criou esse mapa numa boa serve pro social quer ver o código ou funcionando pode botar funcionando o código deve ser muito semelhante ao meu né sim professor eu confio que tem que colocar alguma coisa ou não é porque eu tava tentando resolver o outro problema lá e eu acabei não prestando atenção eu confio que não a princípio não aí gente que bacana então o mesmo resultado né a gente tá sempre fazendo let piscar de diferentes formas agora mostra aí o seu código só pra gente ver tá bom obrigado Felipe eu já termino a explicação aqui não eu só botei o Lucas eu botei o use a dynamic allocation mas ele fala que nem precisa colocar porque se você não colocar nada ele já ele já mostra ele já a princípio já é alocação dinâmica né se você não configurar nada então tá aí ó gente vamos ver aí a tarefa o give e o take o take na tarefa B que controla o LED vermelho tá perfeito botou o port max delay e o give onde é que tá o give? tá aqui embaixo ó o give ah legal você fez uma função sync né deixa eu ver as duas aqui embaixo aí você chamou de x-semafor o nome do objeto? x isso x-semafor ah legal aqui em cima ah tá aí beleza é você vê que é a mesma coisa né sim sim é então gente olha só o que tá acontecendo você tem a tarefa B essa task B do Felipe ela vai tentar pegar alguma coisa no semáforo e fica travada porque ela sabe que não tem nada no semáforo só quando a tarefa sync aí embaixo dá um give é que a tarefa roda ela roda até chegar no próximo take quando ela faz um take de novo ela trava e fica esperando esses mil ticks aí da tarefa sync pra receber um novo uma nova moedinha pra poder executar então é esse é o princípio de funcionamento do semáforo ele permite sincronizar tarefas que a princípio fazem processamento com dados compartilhados tá o legal é que o semáforo em si ele não tá atrilado a nenhum tipo de dados que é diferente da fila de mensagens a fila de mensagens ela tem dentro dela os mecanismos de bloqueio e os conteúdos os buffers de memória pra acessar os dados então tem essa essa é a grande diferença professor se eu der mais de um give numa tarefa ela fica só ativa né não ativa duas vezes né ou não não ativa duas vezes num semáforo binário ele só chega no máximo em um então você pode dar três gives que ele vai manter uma moedinha só se ninguém fizer take você pode fazer quantos gives você quiser que ele só vai colocar uma moedinha no saco não, beleza só que aí vem os semáforos com mais de um uma moedinha então tem semáforos que são semáforos counting semáforos que contam os semáforos que contam você pode inicializar ele com um número diferente de um ou zero porque aí você vai você pode num saquinho colocar mais de uma moeda então vamos supor que você deu três gives ele botou três moedinhas toda vez que você der um take ele pega uma moedinha dentro do saco até o saco zerar o próximo que pegar tentar pegar a moedinha vai ficar atrasado ok professor se quiser ver aqui ó dá pra ver na dá pra ver a execução você toma na câmera? toma, então sim então ah, aqui embaixo eu tô vendo isso, isso aí ó tá aparecendo o meu controlador peraí bota o meu controlador um pouquinho mais pra perto aí show agora sim agora sim é que eu não tô vivendo é, então aqui a ideia ó lá você vê que no sync ele vai dar o give deixa eu botar aqui ó pra dar o give ele deu o give agora deu o take ó, acendeu aí ó pronto, exatamente aí ele vai dar o give de novo isso aí quando ele der o give aqui ó vai apagar apagou na hora pagou na hora porque a tarefa do LED verde task B em teu caso ela já tá pronta pra fazer o toggle do LED né e assim que você dá o give ela roda show de bola excelente exemplo ficou bem ilustrativo professor nesse caso aí a tarefa ela fica presa né no a que dá o take né isso consome memória a que dá o take a que liga o LED não não consome memória naqueles estados que eu mostrei pra vocês pode parar de compartilhar Felipe naqueles quatro estados da tarefa né a estada pode estar ready running blocked ela vai pro estado chamada ela vai pro estado de blocked esperando um evento no estado de blocked ela fica esperando o evento do give né de alguém botar alguma coisa então não ocupa memória ela simplesmente sai da fila de do escalonador vai pra fila das das tarefas bloqueadas e fica aguardando o evento externo e esse evento externo é gerenciado pelo sistema operacional então quando o sistema operacional que gerencia as filas né os semáforos percebe que o semáforo tem alguma coisa ele precisa avisar todos os processos que estão esperando então tenha vários processos que fizeram o take imagina que você tenha vários processos que fizeram o take então tem um monte de urubu olhando lá pro saquinho e aí você dá um give pra quem que vai essa moedinha né vai pro primeiro que pediu então tem uma fila as coisas são ordenadas no sistema operacional então o primeiro que fez o take fica esperando a moedinha chegar então tem esse comportamento também se você tiver vários processos esperando pra fazer um esperando tendo feito um take né entendi e enquanto as tarefas ficam bloqueadas tem como você rodar tarefas de fundo né tem tem as outras tarefas executam normalmente então beleza legal gente então com isso aqui a gente fecha parte de comunicação entre processos existem outros objetos né que a gente pode trabalhar futuramente se vocês quiserem né o mutex o semáforo contante e as filas são os três grandes objetos o mutex é igual comportamento igual ao semáforo binário o semáforo é uma versão mais genérica do mutex com mais oportunidades e mais possibilidades porque você pode botar mais moedinhas dentro do saco e o e a fila de mensais né é um objeto que controla que ao mesmo tempo sincroniza e tem dentro dele um um campo pra você enviar dados né sejam dados de strings é dados de words bytes etc o que você quiser botar então é acho que era isso eu queria conversar com vocês na terça-feira que vem a gente vai começar a falar sobre gerenciamento de memória e aí a gente vai entrar a fundo nessas diferentes HIPs aí eu vou explicar pra vocês qual é a diferença na prática assim de cada uma delas caso vocês queiram implementar vocês mesmos né e aí a gente na outra aí tem essa próxima semana na outra sem ser a próxima semana a outra semana a gente já começa a entrar na parte conectividade que é a parte final do curso opcional eu considero que quem acompanhou até agora até comunicação de tarefas né sincronia e comunicação de tarefas é o equivalente ao que seria um MS tá aí eu e o monitor o Eduardo a gente vai fazer uma eu acho que eu vou passar uma tabela pra vocês mesmos marcarem fazer uma autoavaliação de até que ponto vocês conseguiram acompanhar e aí a nota vai ser dada baseada nisso tá um pouco cedo ainda pra gente falar sobre isso no curso a gente acho que nem chegou ainda na metade do tempo mas eu queria realmente usar a maior parte do tempo pra gente fazer comunicação via internet né usar os conectores da AWS que eu tô bastante interessado nessa parte então tá bom pessoal com isso eu me despeço de vocês gostaria de desejar um bom fim de semana a todos e a gente se vê então na terça-feira valeu tchau tchau professor valeu professor até mais pessoal boa noite tchau tchau